Fala aí galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo do canal Medimartfone e Lume aqui no YouTube. Bom, esse vídeo de hoje vamos continuar a minha pequena análise no Windows 10. No primeiro vídeo eu fiz sobre o Microsoft Edge e recebi vários comentários sobre o vídeo. Se você não assistiu, basta acessar nosso canal. É só procurar por meu smartphone e Lume no YouTube e verificar esse vídeo. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o review do Outlook Meio e do Outlook Calendário. Os dois são quase a mesma coisa, Outlook Meio e Outlook Calendário. Aqui são os dois do aplicativo, o aplicativo de e-mail e o aplicativo de calendário. Bom, já estou aberto aqui com o Outlook Meio. Vou mostrar para vocês. Você pode ver que ele tem o mesmo ícone aqui. Quase o mesmo ícone do Outlook Calendário. Bom, também é fácil, não é muito difícil você mexer com ele aqui não, tá? Você pode ver que aparece aqui no seu lado esquerdo todos os seus e-mails aqui, tá? Você pode ver aqui todos os seus e-mails, tá? Provavelmente depois de lançar o Windows 10, ele já é um aplicativo universal, né? Eu uso no meu Windows 10, no Windows 10 Mobile, que eu uso o Windows 10 Mobile Inside Preview. Bom, ele vai servir a mesma coisa. Você tem a mesma coisa que você encontra aqui no aplicativo para desktop, mas você tem no aplicativo para tablet e para smartphone. No caso do Lumia, né? Bom, provavelmente o Outlook Meio e o Outlook Calendário vai para outras plataformas, com o Android e posteriormente com o iOS. Assim que chegou o aplicativo de música, né? Que também está presente, né? Eu vou fazer review sobre ele, tá? Bom, você pode ver aqui, como eu falei, eu mostro os seus e-mails aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito, nessa parte grande aqui, né? Mostro o e-mail que você fez, né? Tem aqui, né? Bom, os ícones aqui, você tem que ver que tem o ícone que adicionar para criar um novo e-mail, né? Tem um dessas contas para verificar todas essas contas. No caso, eu estou usando 5 contas aqui. E também aqui todas as pastas, né? Se você tiver alguma pasta aí salva, você verifica aí. Aqui, você pode ver que ele está com o ícone que está na marcada no ícone do e-mail, né? Você pode ver que ele está aqui no ícone do e-mail. E aqui já tem um atalho para você direto para o aplicativo do calendário, tá? Basta clicar aqui e eu vou mostrar alguns negócios para ele aqui, para vocês aqui. Você pode enviar seu feedback nas configurações. Tem algumas configurações bem interessantes que você precisa saber. Bom, tem as suas contas aqui, né? No caso, eu tenho várias contas aqui. Bom, aqui, a imagem do fundo. Como seria essa imagem do fundo? Seria uma imagem, como você pode ver aqui, uma imagem que você coloque quando você não estiver vendo o e-mail, né? Para você estar vendo o e-mail ali, você está vendo alguma imagem. No caso, eu vou selecionar uma imagem aqui. Seleciono uma imagem aqui na minha galeria. Vou pegar uma aqui, que é legal. Pronto. Depois disso, é... Deixa eu verificar aqui. Seria uma imagem mais... É... Deixa eu tentar verificar aqui. Deixa eu até abrir aqui. Seria uma imagem quando você não estiver vendo... Ela é aberta a algum e-mail, né? Aqui, ó. Você pode ver aqui. Se eu clicar aqui, vai abrir o e-mail, né? Se não clicar, vai aparecer aquela imagem aí. Você pode ter personalizado também. Qualquer imagem que você pode colocar aí, tá? É bem legal. Você pode estar vendo os... Os seus e-mails e olhando para a imagem, né? É isso. Esse recurso aqui das configurações. Para virar outras configurações, você pode ver aqui. O modo de leitura, você pode marcar, né? Seria... Seria... Esse... Esse... Esse gesto que você... Que você faz, né? É... No Windows 10 Mobile é mais fácil de fazer, né? É... Por aqui, você não pode arrastar. Já no Windows 10, você pode arrastar aqui. Você pode marcar uma imagem. Uma... Desculpe. Um e-mail como lido. É... Excluir esse e-mail. Ou pode deixar como lido, né? Bom... Pra... Um caso eu troquei aqui. Mas, geralmente, você pode adicionar mais... Três... É... Opções aqui. Caso aqui, eu tenho para excluir. Se eu quiser excluir. Eu tenho para... É... Você pode configurar. Basta ir em configurações. É... Leitura. Você pode marcar aí. Marca como não... É... Como não lido. Como lido. Vai do seu gosto aí, tá? No caso, eu coloco só para... 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 Para navegar por aqui mesmo, né? Não sei se... Recurso ainda. Bom... É... Você pode ir em opções aqui. Desculpe, né? Ela não. É... Desculpe. É... Aqui em leitura. Você pode ver aqui. É... Para marcar o que você quer. Que seja mudado no... 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 Assim que você marca um lido, né? É aqui que você muda. Em opções. Desculpe, pessoal. Em opções, tá? Aqui, ó. Passar... Para a direita e focalizar, né? Que seria... Esse gesto aqui. Você pode... Excluir ou... Ou... Deixar como lido uma... Uma mensagem, né? Tem opções, tá? Pessoal. Se selecionou o e-mail que você quer. Porque eu tenho mais vários e-mails aqui. Selecionou o e-mail. Depois você marca... Você pode marcar como... É... 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 Os dois botões... Os dois botões aqui, né? No caso que eu tenho para excluir. Que facilita para eu me excluir na hora de excluir, né? Você pode... Você não pode... Se não você quiser. Pode desativar essa opção aí, tá? Isso aí vai sair do seu jeito... Do seu... Do seu gosto aí, tá? Pode ser uma assinatura. Seria assinatura que... Você... Cria um e-mail aqui. Só não um e-mail aqui. Seria um... Tipo uma marca d'água, né? Que se chama assim. Uma... Uma e-mail que você coloca aqui, ó. Se quiser... Se eu quiser adicionar alguma coisa aqui. Ele vai adicionar automaticamente. Assim você... Adicionar alguma coisa lá, não. Aqui nas configurações, né? Opções. Aqui adicionar alguma assinatura. Eu já... Mas que você já deve conhecer essa opção, já, né? Bom. Notificações. Você pode achar... Mostrar uma faixa de notificação, né? Pode adicionar um som. Assim que você... É... Receber um novo e-mail. Adicionar o som aí. Vai do seu gosto também. Isso aí, tá? Vamos botar aqui pro menu aqui. Bom. Central de Fidelidade. Não sei. É... Provavelmente pra notificar. Permitir que o Office conecte seu serviço online. Pra... 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 Permitir que o... Que você receba propriamente o e-mail pelo Office lá. Não sei ainda. Pode ver a versão, né? Você pode ver aqui. Tá com a versão 17. Hum... É... 60... 20... 42... 01... 1.0, tá? Bom. Antes dessa versão final, como eu testei, tinha... Não era assim, né? Antes de você receber aí... Que nós testamos, não era assim o e-mail, tá? Tá cheio de buggers, ainda tinha muita coisa aí, tá? Lembrando que você tem serviço na configuração do Windows 10 Mobile, tá? Eu mostrei aqui todos os recursos que você pode... Na aula de seção, né? Você pode... É... Formatar, né? Se o e-mail que você quer. Eu... Pode escrever aqui. Você pode... Tem várias opções de... De formatação aqui. Do texto, né? Pode formatar qualquer tipo de coisa aí que você queira. De seu gosto, né? No caso aqui apareceu várias opções aqui, ó. Ele completa ali o... 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 Aplicativo do Outlook, né? Você pode inserir alguma imagem, tabela anexa, ou link, qualquer coisa, né? Você pode inserir alguma coisa aí, né? É isso aí. Bom, como eu falei... Você pode formatar... Tem várias jeito de você formatar isso com o e-mail, né? Mas eu vou escrever alguma coisa aqui. Teste. Tenta formatar ele aqui. Você pode formatar... Vai do seu gosto aí, tá? Se ele é o e-mail, você pode adicionar aí, tá? Vai do seu gosto aí, desse tipo de formatação aí, tá? Depois disso, é só enviar aqui, tá? Você pode... Como eu falei... Você pode... Inserir qualquer tabela, imagem, ou link, né? O nexo com imagem, o vídeo, etc... Você pode descartar ou pode enviar. Vou descartar isso aqui. Como eu falei... É isso, né? Bom... Você pode verificar sua conta aqui, tá? Clicando aqui no menu... Você pode ver algumas opções que pode... Ver o e-mail enviado, né? Umas opções que pode... Você pode configurar isso aqui, tá? Na verdade, difícil de configurar não, tá? Você pode ver suas contas aí, você pode adicionar suas contas aí, tá? Você pode ver aí, deixa eu voltar pra minha conta... Volta pro site... Bom... Ah... Como eu falei, já tinha um ícone aqui do calendário... Já ali você... Já... Já dá um atalho, já você... Facilitando já só... Na hora de mexer com ele, né? Vou abrir ele aqui... Você pode ver o logo já aqui, ó... O novo logo... Antes de ser esse que já era outro logo, tá? Deixa eu me usar ele aqui... Bom... Bem-vindo aqui, se eu tiver a primeira vez que eu entro aqui... Porque eu estou usando várias coisas e eu não uso ele... O cara já adicionou automaticamente já todos os e-mails... Pronto... Esse é o calendário que você pode... Do calendário que você pode... Do calendário que você pode... Ver... É... Ver o dia aí, etc, né? Você pode ver por dia, né? Você pode ver aqui... O dia... Aqui você pode ver um dia, etc... Aí vai ter seu gosto... Final... É... Semanal, né? Você pode ver que tem vários modos de você visualizar o calendário, né? Por mês... Uma coisa que eu estou vendo aqui por mês... Aí já marquei hora aqui, já é um evento... Você pode adicionar algum evento aqui, tá? Alguma... Alguma coisa que você quer adicionar algum... Aí vai ter opções aqui... O nome do evento... Aí vai ter seu gosto, tá? Você pode... É... Colocar como... Disponível... É... Por... Ocupado... Ausência... Ausente... Temporal... Temporalmente, né? Vou lembrar que você pode... É... Pode personalizar aí do seu gosto, hein, né? Você pode ver aqui... Tem algumas opções... Você pode marcar como particular, né? Aí... Seu gosto aí... Bom... Se exclui... Pronto... Você pode ver aqui já... Você pode ver que ele... Ele não fica como no... 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 Entrando... No... No... Loco... Já se exclui... Já... As contas... Fica aqui... Embaixo... Já... Você pode... pode configurar aí tá aí você vai pegar aqui o curso e rolar as contas que você deseja tá nas configurações aqui você pode ver que tem várias opções né tem desconto aí você pode adicionar uma nova aí tá tem a configuração do calendário pode pode personalizar esse calendário do jeito que você quer né bom tem a conversão do clima aí no caso não tem nenhuma nenhum dado de metal até agora que pode configurar o clima em sua cidade e tá bom se der de fidelidade também é a mesma coisa que encontra no outlook e mail e a versão do aplicativo é bom e é isso que eu pude mostrar pra vocês sobre o outlook calendário tá se você não tiver muito familiarizada basta usar qualquer calendário aqui tá pode pode clicar alguma algum dia você pode usar algum algum alguma anotação anotação que você queira né você voltar pro outlook mail basta clicar novamente aqui ó e volta pra lá já tá bom é para ter uma nova uma nova conta basta vir aqui tá renovar e-mail lembrando que ele recebe ele aí desculpa ele não fica aqui em conta vamos aqui a nossa crítica o sou aqui em opções a nova conta que descarta esse meio aqui pronto e aqui em configurações está em conta você pode ver que tem que de alerta um negócio uma cozinha que estiver tá tem que se organizarem pode ser uma nova conta tá e aceitar somente é do outlook tá do alguma conta do office 360 aí do google gmail ou outra coisa e a rua e mail e cloud é desse da apple né é bem meio né desculpa eu vou adicionar uma conta nem pop ou em efe da pode adicionar aqui mas é se você tiver muito familiarizado com uma uma conta é pop em algo em outros é dizer outros clientes de e-mail é como o outlook mail é da versão anterior do windows 10 do windows desculpe é mozilla tudo é hoje que você várias pessoas também usa tá é muito difícil de mexer nele não tá é isso que eu podia mostrar pra vocês aí qualquer pergunta sobre esse vídeo sobre o e-mail tá você pode adicionar no no nos comentários abaixo se inscreva no canal é qualquer questão de vídeo ou comentário chega como eu falei nos comentários nos comentários abaixo e qualquer pergunta também deixe nos comentários né e até o próximo vídeo